Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre comportamentos comuns sobre crianças abrigadas, crianças que foram adotadas. Se você não se inscreve, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Já deixe seu like e o seu comentário. Hoje eu tô com uma colinha pra não esquecer nada, tá? Mas eu sempre recebo queixas de alguns comportamentos em crianças que foram adotadas recentemente que é extremamente comum. Então nós vamos falar um pouquinho deles pra que você se prepare, pra que você se atente, pra que você entenda que é só uma fase. Lembrando que a criança abrigada, ela vai te testar ao máximo. Por quê? Ela já foi abandonada uma, talvez várias vezes, né? É muito comum que as crianças sejam devolvidas para o abrigo depois de uma tentativa de adoção. Então, por elas terem esse histórico, é como se uma chavinha virasse na cabecinha delas e elas quisessem te testar pra que se o abandono, a negativa, vir novamente, vai ser mais rápido e vai ser mais fácil pra ela. Então, existem alguns comportamentos extremamente comuns e esses comportamentos, eles não vêm somente na adoção tardia. Desde os primeiros dias de nascido, pode haver alguns tipos de comportamentos. Então é disso que nós vamos falar hoje. Vou olhar algumas vezes aqui pra baixo porque estou com uma colinha, tá? O vazio do luto. O vazio do luto ocorre geralmente em crianças bem bebezinhas, bem recém-nascidas. Eu não sei se você já observou, mas é muito comum que uma criança recém-nascida ou bebezinha, ao ser colocado no peito da mãe, ela imediatamente parar de chorar. Por quê? Porque ela reconhece o som do coração, que é o som, o barulho mais próximo que ela ouvia dentro do luto. Então você pode sim adotar uma criança recém-nascida, de um mês, dois meses, e essa criança chorar muito, incansavelmente, de uma forma mais vigorosa do que uma criança, do que um bebê recém-nascido normal. E isso é o vazio do luto. Por mais que ela não saiba que ela foi abandonada, que ela foi deixada, que ela foi entregue à adoção, ela sente esse vazio porque ela não reconhece essa temperatura, ela não reconhece essa batida do coração, e aí ela vai ter o vazio do luto. Uma outra coisa que pode levar também a esse tipo de comportamento, que é a ossura excessiva, a falta de apetite, a falta de sono em um bebezinho, é que ela também vai sentir falta do abrigo. Se ela passar um período grande no abrigo, ela vai sentir falta dos cuidadores, da rotina do abrigo, e isso vai fazer com que ela fique desconfortável num novo lar. Claro que tudo isso passa, tá bom? Todas as coisas que nós vamos falar aqui é questão de tempo, questão de comprometimento, de paciência, amor e dedicação. Mas todos esses comportamentos vão desaparecer com o tempo. Cada criança é única e, obviamente, que elas podem não caracterizar todas essas coisas, como podem sim. Falta do abrigo e falta dos pais biológicos. Muitas crianças, elas vão verbalizar que elas querem se voltar para o abrigo, que elas não querem serem adotadas, que elas querem voltar para a família biológica. E isso ocorre, é muito, muito normal. Primeiro, pela insegurança. Você é uma pessoa desconhecida, sua família é uma pessoa desconhecida, as regras são desconhecidas, a casa é desconhecida, né? Ela não está num ambiente confortável para ela. Então, automaticamente, ela vai sentir falta dos cuidadores, do abrigo, porque até então foi quem demonstrou carinho, foi quem demonstrou cuidado, segurança. Então, é normal que ela sinta falta tanto dos cuidadores, quanto da rotina, quanto dos amiguinhos que ela fez. Falta dos pais biológicos. Natália, como uma criança pode sentir falta da família biológica, se a maioria das crianças abrigadas são crianças negligenciadas, ou seja, são crianças que sofreram vários tipos de maltratos, vários tipos de negligência. Então, como ela pode sentir falta de pessoas que foram ruins para ela? Ela sabe que aquilo foi ruim a partir do momento que ela foi retirada da casa dela. Antes disso, na cabecinha dela, aquele era um comportamento normal. Era a realidade dela, era tudo o que ela conhecia. Então, ela não entende que aquilo é ruim. Ela não entende que aquele comportamento era negativo e era prejudicial para ela. Ela acha, sim, que aquela família dela era uma família agradável. Então, até ela entender, até virar a chavinha que o que é uma família saudável e o que não é uma família saudável, ela vai, sim, sentir saudade da família biológica. Agressividade. Muitas crianças tendem a ser agressivas, tá bom? Te xingar, cuspir, empurrar, falar que você não é minha mãe, eu não te amo, eu não te quero. Algumas crianças chegam a bolar planos para te fazer mal, a pegar gafo para te ameaçar. E aí, o que acontece? Provavelmente, eles não vão concluir essa agressividade, óbvio, mas sim, eles podem ter xilique, eles podem se jogar no chão, cuspir, falar palavrão, porque até então é tudo que eles conheciam. Essa era a linguagem natural na família biológica deles, né? A agressividade, a falta de respeito, a falta de carinho, a falta de amor, era algo comum na educação deles. Então, eles entendem e eles acham que essa é a única forma de expressar suas frustrações, seus medos, seus sentimentos. Então, às vezes, ele vai verbalizar de forma agressiva e vai agir de forma agressiva. Como que funciona? Como que eu vou tratar isso? Todas essas características, é muito importante que você procure ajuda profissional de um psicólogo, ok? De um psicopedagogo. É bacana você conversar na escola também, para que os professores e a equipe, o psicopedagogo, esteja trabalhando nisso. Mas você vai ter que ter muita paciência, muito amor e, principalmente, regras e disciplinas. Para que ele entenda que esses comportamentos não são adequados, não são aceitáveis. E, obviamente, com o vínculo afetivo se tornando, o amor chegando, eles não vão sentir mais a necessidade de se defender, a necessidade de ir agredir o papai e a mamãe, tá, gente? Retrocesso. É quando você adota um adolescente ou uma criança um pouquinho mais velha, e ela começa a agir como se ela tivesse um ano ou dois anos de idade. Segundo os psicólogos, isso acontece porque ele não teve o amor e o cuidado necessário na primeira infância, ou seja, ele nos primeiros anos. Então, de forma inconsciente, ou seja, não é proposital, ele começa a agir como se ele fosse um bebezinho, a engatear, a querer mamadeira, a querer mamar no peito, a falar com a voz mais infantilizada, porque, sem saber, ele sente falta da primeira infância de ter sido pego no colo, de ter sido amada, alguns querem usar fraldas, e isso é completamente normal. Mais uma vez, você vai precisar de muita paciência, muito amor e de ajuda profissional. Mais uma vez, eu vou lembrar que todas essas características são fases, e não significa que o seu filho vai demonstrar todas essas características, tá gente? Eu nunca vi isso. Mas, uma ou outra, com certeza vai acontecer, e é bom você estar preparado. E, ainda que seja desafiador, vale muito a pena. Dificuldade na escola. Vale lembrar que o nosso ensino de educação no Brasil Pública não é das melhores. A maioria das crianças abrigadas, elas não tiveram acesso à escola, até o momento em que ela foi para o abrigo, ou, apesar de ela ter acesso, ela não tinha ali um cuidado, uma disciplina, uma rotina. Então, é muito, muito comum que as crianças abrigadas, elas venham não atrasadas na série, porque o governo acaba inserindo ela na série, né, na turma que ela deveria estar, de acordo com a idade, mas ela vai vir sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer continha, ainda que ela esteja, sei lá, na sexta série, na sétima série, porque a aprovação foi automática por conta das situações, por ser uma criança abrigada, porém, ela não teve estímulo, ela não teve cuidado, ela não teve acompanhamento, nem da escola, nem da família biológica, e nem do abrigo, porque são muitas crianças para poucos cuidadores poderem fazer isso. Então, geralmente, o seu filho, ele vai sim ter dificuldade escolar, tá, para pegar a matéria, o ritmo, até mesmo para querer estar na escola. Dificuldade para lidar com limites, disciplinas e rotina. Vale lembrar que no abrigo existe sim uma rotina, porém, não é tão estruturada, mais uma vez, porque são muitas crianças para poucos cuidadores, às vezes, são dois, três cuidadores para trinta crianças. Então, eles acabam colocando regras básicas, como horário de se alimentar, horário para tomar banho e horário para as atividades extracurriculares, como escola e tudo mais. Mas eles não conseguem ficar ali em cima para ver questões de educação, para ver se está tomando banho direitinho, para ver se é educado, coisas que mãe e pai faz, eles não conseguem fazer, a demanda não é suficiente, né? Então, vale você saber que o seu filho, ele vai vir sem noções básicas de higiene, de educação, como dizer bom dia, como dizer boa noite, como entender que existe hora para assistir TV, entender que existe locais que vai com tipo de roupa e outros lugares que não dá para ir, entender que tem horários, que tem limites, enfim, tudo isso pode ser diferente para o seu filho e aí ele vai ter dificuldade para aceitar os limites, para aceitar as regras e até mesmo aprender a pegar o ritmo. Eu lembro que meus filhos, quando eles chegaram, eles não sabiam comer de garfo e faca, eles comiam com a mão. Então, até colocar na cabecinha deles, que eles precisavam comer de garfo e faca, que não podiam comer com a mão, que tinham que ter cuidado para não derrubar, que tinham que sentar direitinho, tudo isso, levou ali mais de um ano para eles entenderem, aprenderem e aceitarem, né? Então, você vai precisar ter sabedoria para educar, ter paciência para disciplinar e também ter um pouco de bom senso de não estar levando em determinados lugares logo assim que eles chegam, tá? Todas essas coisas você vai precisar de ajuda profissional, você vai precisar de muita paciência, muito comprometimento e muito amor. Crianças muito sexuais. Algumas crianças ou adolescentes, eles chegam com as necessidades sexuais afloradas, provavelmente por terem sido abusadas e negligenciadas nesses termos. Então, acontece, não é natural, mas acontece de, às vezes, você adotar uma menina e ela se expor fisicamente para o pai, ou para o irmão, ou para o amiguinho da escola, ou ela ter nove anos e já querer namorar ou já ter tido relação. Então, você mais uma vez vai ter que contornar e mostrar ali quais são os comportamentos naturais daquela idade, quais são os comportamentos naturais entre pai e filha, filha e mãe, filha e irmãos. Tudo isso você vai precisar trabalhar. Nossa, Nath, quantas dificuldades. Você está falando isso para nos assustar? Não, de maneira nenhuma. Eu estou falando isso para que você se prepare, para que você se capacite, para quando o seu filho chegar, você ter amor, paciência e comprometimento suficiente para lidar com essas possíveis situações, tá? Você vai adotar uma criança e não passar por nenhuma dessas situações, passar por situações totalmente diferentes ou passar somente por uma dessas situações ou passar pelo combo, né? Ser premiado. Vale entender que uma adoção não é fácil, independente da idade da criança, vai sim ter seus desafios. Você vai precisar se colocar no lugar da criança, você vai precisar entender a história, os traumas e a bagagem dessa criança, para que você tenha comprometimento, amor e paciência para lidar com essas situações. Essas situações, elas não vão durar para sempre, tá? Pelo meu conhecimento e com todas as famílias que eu conheço, geralmente dentro de um ano, você vê que esses comportamentos acabam, mudam, né? Porque é um período ali de transição para a criança, dela entender o que é saudável, o que não é, o que é aceitável, o que não é. Então, você vai precisar ser o adulto, se portar como o adulto nessa relação, engolir o choro, mandar ver. Mas aí vale muito a pena quando você vê o seu filho desabrochando, se tornando ali um indivíduo educado, amoroso. Você vê aqueles traumas, né? Se dispersando, se desfazendo, aquele apego a coisas negativas se desfazendo. Vale muito, muito, muito a pena. Eu passei por algumas situações que eu citei aqui, outras que eu não citei. Com os quatro foi diferente, com os quatro foi desafiador, com os quatro eu tive as minhas dificuldades, mas eu não trocaria de jeito nenhum por uma gestação. Óbvio sim que eu posso gestar e eu gestaria, porém eu não abriria mão dos meus filhos simplesmente para evitar essas situações, sabe? Eu passaria quantas vezes fosse necessário, porque eu os amo muito e eu acho que hoje eles são adolescentes e indivíduos incríveis, maravilhosos, que me trazem muita alegria e muito orgulho. Mas eu tive sim muita demanda, muita dificuldade, muitas situações desafiadoras. E assim como eu venci, você também pode vencer. Acredite na adoção. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!